Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e vamos lá vamos finalizar aqui essa última operação aqui que é o que falta para gente ficar completamente livre né que é fazer uma produção de aço decente ó já tem o bloco de construção já tem ferro você possa até aprimorar aqui não vai fazer diferença borracha no talo cobre no talo só falta o maldito do aço que não tá dando conta até mesmo porque eu já nem tô mais conseguindo extrair aqui eu acho a extração aqui só tem mais um pouquinho aqui nem vale a pena tá ficar se matando aqui atrás disso aqui ó isso aqui já pode esquecer já porque a nossa extração braba de aço mesmo tá tá lá do outro lado de aço não desculpa de minério de ferro mas vamos finalizar isso aqui para gente poder dar continuidade então aqui é o seguinte né nós já temos cinco fornalha de oxigênio né e cinco máquina de resfriamento a água já tá sendo trazida de lá para cá atualmente a água tá sendo gasta aqui ó porque eu puxei esse duto aqui de água e eu levei ele ainda para cá ó cadê aqui ó para dar entrada na água aqui porque eu não tava vendo mas toda hora tava faltando água e parece que o esgoto tá dando umas entupidas né não deveria eu posso usar já meios filtrantes né no esgoto eu tô usando areia mas eu posso trocar para meios filtrantes e vai me dar mais água ainda o retorno esse duto aqui tinha que ser aprimorado e esse aqui também eu não tô conseguindo gastar nem a água que tá saindo aqui pô aí agora esvaziou porque tava travando por isso que tava travando a saída do esgoto deixa eu ver se agora tá tudo certo aqui não não tá também pode aprimorar aqui pode aprimorar aqui aí agora vai tava tudo errado aqui os dutos pronto acho que agora vai tá aí esvaziou lá o esgoto vamos ver aí agora sim certo e vamos lá deixa eu ver aqui tá comentando sobre água né E aí a minha ideia era repetir isso aqui mas eu queria eu queria colocar é que essas fornalhas eu não sei se eu concordo com a maneira como eu coloquei elas porque assim ó se eu for usar o separador de ar aqui um só alimenta duas e aí eu poderia alimentar a fornalha de um lado e do outro só que aí o duto não passa aqui ó eu teria que dar um de espaço porque são cinco desse aqui né cinco desse aqui alimenta duas dessa cada uma alimenta duas dessa aqui ó poderia colocar no meio aqui espelhar aqui espelhar para lá e espalhar duas para cada lado problema é a porcaria da saída do nitrogênio tá esse aqui alimenta dois esse aqui nem posso por aqui né e esse aqui alimenta mais dois mais dois eu nem vou ligar tudo tá porque eu vou ter que fazer outra dessa aqui do lado aqui ó só quero ligar só um lado só para a gente começar a produção e para começar a produção eu preciso pelo menos disso aqui ó que o oxigênio cheia da filha da mãe e pelo menos nessas duas primeiras aqui ó para a gente começar a fazer alguma coisa oxigênio aqui peraí vamos por a saída aqui que eu não coloquei né isso vem para cá isso vem para cá comida torando né isso vem para cá isso vem para cá é bom pluga aqui e aí que eu teria duas funcionando já nível 2 né que é o que eu não tenho lá aqui eu tenho lá são duas nível 1 não é isso é exatamente isso duas fornalha de oxigênio nível 1 então já teria o dobro daquilo lá aqui fazendo só isso aqui ó fazer assim então e aí eu vou botar isso tudo para ser despejado por enquanto isso aqui sai para lá vou usar quatro por enquanto a última não vou usar basicamente isso eu ponho tudo para sair numa chaminé aqui só para a gente começar a produção desse aço aí que tá tá de rosca pode sair aqui não tem problema esse aqui também certo e as saídas todas aqui pode vir para cá é de qualquer jeito mesmo tá só para aqui aqui e aqui é isso com isso a a gente tem a produção garantida já e aí eu teria que liberar essas daqui né então a gente pagaria 5 aqui essa 5 aqui tem que pagar e que não pagou aqui já tá com pés de construção 2 upgrade nisso aqui a receita aqui é essa e essa né copia e cola só sim eu não consigo dar upgrade antes de construir uma coisa ah eu já sei que tá acontecendo aqui é que eu fiz um uma esteirinha aqui que ela tá fazendo um loop tava fazendo um loop né não preciso mais dela que era para facilitar a produção de peça de construção 2 vamos soltar essas pausas aqui será que eu vou ter gente acho que sim solta aqui solta aqui que essa aqui já era isso aqui já era mano pode deletar isso aqui já era pode esquecer certo toda essa área aqui já era isso aqui isso aqui isso aqui certo é isso aí vai me liberar bastante peça de construção 2 eu pagar aqui que já vem para mão aí 212 acho que agora eu termino lá calma isso e agora vamos dar upgrade aqui que tá tudo errado essas esteiras aqui upgrade paga isso agora os elevadores eles vieram e isso muito bom se der da outra upgrade acho que tá em é e paga pronto aí aqui agora tá travado saída tá faltando nada aqui não e cadê o ué e não coloquei aqui aqui e aqui aqui tá travado aqui ao gás escape eu acho que pode vir tudo para essa daqui não foi mais uma aqui ó bota mais uma chaminé grande aqui a gente vai ajustando eu preciso preciso fazer isso mas não tem jeito não tem como ficar correndo atrás de detalhezinho tem que botar esse troço para funcionar que a gente já vai atrás dos mega veículos já e o falta de aço não tá deixando eu continuar minha pesquisa tá tá embaçado produção de aço minha tá uma vergonha agora vai né aí agora sim agora vamos lá e aí vamos pagar isso aqui e essa primeira fiada aqui inteira até aqui e e até e aqui apaga logo tudo pô sou rico paga tudo aqui também e paga isso aqui também e paga a água né porque não como é que vai aqui bonito aqui bonito vamos ver como é que isso aqui vai funcionar no caso a última lá não vai funcionar né aí já tá saindo ali a pera aí eu fiz alguma cagada eu acho que a saída daqui é 24 são 5 da 120 não dá perfeito 120 é o que aconteceu aqui a água não chegou ainda mas tá chegando aí agora sim temos as o aleluia agora vamos levar uma esteira para lá e vai encaixar lá naquele aço lá eu acho que isso aqui resolve meu problema sem elevador mesmo tá na loucura que hoje hoje nós estamos aqui até aqui e vambora 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 olha as esteiras tudo se cruzando é pior que a do aço é a de trás né ela tá passando aqui por baixo só para zoar a gente mesmo mas tudo bem eu espero que ela aqui embaixo pronto entrega rápida mano falei para vocês que ia ficar bom imagina quando tiver pronto isso aqui aqui é só aos pouquinhos a gente tá liberando só aos pouquinhos mas você pode fazer tudo para fundir ferro e depois separar onde você quer o aço onde você a ideia é basicamente essa aqui né só que como eu puxei para cá o ferro para fazer uma produção separada né porque tava ruim de produzir ferro lá aí ficou dessa forma aqui mas a ideia é exatamente essa tá eu vou puxar mais uma de aço aqui do lado igual a essa aqui né mas aí tudo separadinho tudo certinho fazendo tratamento da fumaça e e aí as de ferro ficar lá na ponta então vai vai seguir esse caminho aqui ó vai ficar bem legal quando tiver tudo ligado e funcionando e será que isso aqui é o suficiente não sei não mas eu tô achando que eu acho que eu já tenho que fazer a do lado já viu porque o que mais gasta aqui é o minério né minério aqui tora e eu acho que nessa proporção é exatamente não precisa de mais um desse aqui ó só tá funcionando agora porque alguns desses aqui estão parados mas na hora que tudo tiver funcionando esse aqui já deveria estar construído essas esteiras aqui tá tudo nível errado agora foi certo dois por dois para baixo e dois para o país ter mais a de cima não preciso ainda de cima só vou precisar quando eu fizer essas outras aqui tá por enquanto só as de baixo da conta tá saindo meio picado aqui porque esse cara aqui ele tá soltando por igual e né ele tá soltando ele tá com a saída soltando por igual mas tanto faz o importante é liberar igual aqui ó mesma pegada aqui é porque eu tô achando o hate ainda aqui muito baixo tô gostando dessa esteira desse jeito que ela tá não vamos ver se tá enchendo aqui ó ainda não e aqui ainda tá faltando aço nossa nossa deixa eu liberar aqui a pausa tem quantos trabalhadores 50 toma e ó peça de construção 4 armazém cheio e não preciso mais me preocupar sobrou 10 trabalhadores porque aqui tá pausado ainda né e é aqui eu não tinha espaço pausado não soltar pausa aqui e esse aqui eu tenho que aprimorar que esse aqui é de ser importante você quer o eletrônico um tá então tá faltando gente mas eu tenho muita comida então essa área aqui vou botar mais um assentamento pagar a entrega rápida fazer um crescimento rápido aproveitar que tem bastante unit e começar a pensar deixa eu ver agora qual que é depois que a gente tiver o aço aí a pesquisa agora já voltou meio que já voltou né pesquisa não voltou completamente mas qual seria o nosso próximo passo agora tô esperando essas pesquisas aí que a judite já tá então tem alguns ajustes que eu preciso fazer aqui né que por exemplo quando e quando encher esses reservatórios de água agora eles não vão encher porque tá faltando eu tô gastando muita água agora né praticamente toda a água tá vindo daqui para eu produzir mais água acho que é só aumentar o o o o reator nível 3 aqui ó e aí eu produzo bastante vapor beleza já tá aumentando a população bastante vamos começar e eu pensar aqui ainda tem muito ferro para pegar tá de boa passagem para lá tá tranquilo madeira lá também tá garantida é não tá bom ainda enquanto não começar a armazenar aço aqui ó o rei não tá legal eu acho que eu acho que eu já vou fazer a completa lá viu a gente tem 97 trabalhadores já já posso até tirar o impulso muito rápido certo tá isso aqui eles vão removendo aos poucos não tem problema o pão e vamos ver as galinhas como é que ficou do episódio passado para esse é que tá faltando alimentação animal para faltar alimentação animal e era para o pãozinho tá a farinha ué o que tá foi cadê mesmo minha produção de trigo a produziu agora que a prioridade é para os é para os frangos ó caiu aqui a quantidade de frango aqui ainda tá 500 ó e rapaz o ovo entupiu a saída é muita comida eu tô com o decreto 2 de para vender comida eu tô conseguindo lidar a quantidade de comida que eu tô produzindo agora pior que tô eu vou puxar esse assentamento lá de cá ó então eu vou fazer não na verdade tem que tampar esse buraco aqui né isso aqui também já não isso aqui não faz sentido mas tá aqui mano produção de tijolo esquece tira tudo aqui tira esse cano aqui ó tira tudo aqui aí eu consigo fazer mais assentamentos aqui também só que eu vou ter que pagar né é esse aqui eu também vou ter que pagar colocar mais gente aqui ó e a não dá porque puta tem dois negocinho aqui ó e vamos tampar esses buracos aqui deixa eu fazer um alisamento aqui e três de altura aqui assim ó eu acho que nunca é fazendo eu acho e a gente alisa aqui mais um pouquinho botar aqui um vou ter que tirar então não Marcelo tira daí põe para cá aí e aí você vai trabalhar como tem quatro atores disponíveis para você e dois caminhões pronto se vira e aí você vai trabalhar aqui ó espero que não desica aqui pronto agora vamos ver se a gente começa a mexer com os os veículos 3 e deu uma quedinha ali que que tá acontecendo e o que aconteceu não é fome não é doença poluição do ar tá baixa menos 18 poluição de veículo menos 3 total menos 21 radiação o que aconteceu estourou aqui será o paixa diminui a velocidade aqui que que aconteceu com o meu reator tá tem espaço para jogar o lixo e tudo certinho tudo ok deu uma falha no reator vou ligar de novo será que foi porque eu coloquei nível 3 mas eu já tinha deixado ele no nível 3 vamos acelerar de novo o que o menos 103 trabalhador e a de ação mano louco a água tá acabando aqui ó a prioridade é para o reator né Será que entupiu a saída do reator acho que foi isso era isso que eu ia falar que eu tenho que colocar quando finaliza aqui ó se não tiver para onde ir o vapor você dispensa a ele ou colocar em turbinas de pressão de baixa pressão né posso fazer outro eixo aqui mas aí nem precisa aqui nessa situação aqui tá tá de boa ou a gente pode utilizar as torres de refrigeração para transformar o vapor de baixa pressão em água de volta 72 ali o rei já perde um pouquinho mas não é um problema não só queria entender o que realmente aconteceu aqui bom seja lá o que for tá resolvido mas o reator realmente o núcleo dele acho que fundiu viu o que é isso aqui tá pausado e a tá era água aqui tava trazendo de lá né tá certo como a água secou aqui só o tempinho que ficou o reator desligado deu ruim mais importante é que a água dele tá garantida aqui ó ele produz no no mínimo a água para ele girar e vamos lá o que que eu tava fazendo na hora que eu vi a população caindo e os veículos né o depósito para veículos grandes atualmente como é que tá minha manutenção a versão 2 ela tá aqui eu tô produzindo 480 e consumo no máximo 82 tá bom e para entrar nos veículos 3 eu acho que eu tenho uma pronta aqui veículos 2 não não tá aqui tá no update um bom pelo visto acho que eu não tenho mas aí não é problema a gente improvisa aqui não tem muita diferença né que seria o depósito de veículos 3 aqui ó ele não dá upgrade desse para esse ele é muito maior marcelo só por causa disso tá vamos entrar no modo de de blueprint aqui eu ver aqui vamos construir aqui ó aqui a gente consegue fazer a mega escavadeira mas eu quero um peraí acho que é uma pesquisa né eu quero já fazer já usando hidrogênio deixa eu ver aqui ó mega veículos a hidrogênio eu tô fazendo a melhoria do tanque de combustível do navio ainda vou tirar tudo da fila e vou colocar mega veículo a hidrogênio e aí a gente vai desenvolver enquanto a pessoa aí porque o problema aqui é o aço né ainda eu acho mesmo eu tenho feito a produção lá deixa eu ver é começou a a subir agora ó e a gente pode disponibilizar esse aço aqui para manter vazio e eles levar esses aços para onde precisa para fazer saúde né e para fazer ciência eu tô travado por causa do aço mano a minha pesquisa não evoluiu mais porque eu não tenho mais como produzir aço enquanto isso vamos desenvolver lá eu não tinha quase certeza que eu tinha de olhar direito aqui para aí eu realmente não tenho mas eu acho que também os pistões é não é algo tão simples assim né não é algo tão simples assim não já começou a pesquisa já deles é mas vamos lá para vocês de pistões 3 vão começar a desenvolver isso aqui então deixa eu ver quantos pistões faz a montadora 2 que depois vou ter outra montadora né já já eu libero a última montadora que é a robótica vamos ver aqui como é que tá sequência aqui de produção e estão três são seis pistões e três eletrônicos aqui tudo eu tenho tranquilo bom então e aí são seis para cada máquina não precisa de pelo menos e depois a gente tem umas trocas boas com pistão também né é mas para desenvolver isso aqui legal por mês aí 10 vai dar 60 aí no tempo quando for robótica vai para 12 que aí seria 120 por mês que é muita coisa não faz sentido e vamos de cinco então cinco dessa aqui dois três quatro cinco é porque que não adianta fazer muita coisa disso aqui porque só serve para os veículos tá depois que você tem os veículos não serve mais para nada nada tá tem as trocas por pistão dourado qual mais quais são os contratos aqui ó pistão douradas pode trocar por por óleo de ó petróleo né e por minério de ferro e quartzo tá mas fora isso tem muita utilidade de verdade não só para fazer os veículos mesmo então a gente vai trabalhar dessa forma então acho que o ideal mesmo era que ele ficasse assim ó e a gente trabalha aqui na parte de trás dele para aí vamos fazer primeiro as fábricas para a gente ver como é que finaliza nesse cabra aqui e aí é um para um né a produção aqui então a gente pode utilizar dessa forma aqui sem problema com uma entrada e eletrônicos com um e é pode ser assim não tem problema não aqui 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 e aqui certo esses todos aqui vou encaixar assim dessa forma é a receita que tá errada é o que estão dois e aí para dar entrada vai ser com um elevadorzinho que são só dois né assim ó pode ser essa altura mesmo altura 2 assim o armazenamento para os eletrônicos é seu grandão não pode ser esse aqui a gente colocar ele aqui assim copia isso aqui na verdade é aqui ó e ele pode ir um para frente ainda pode vir para cá e você pode espetar direto aqui ao contrário nesse aqui e aí e aí a esteira abastece os eletrônicos aqui por cima para falar a verdade eu acho que eu vou levar isso aqui ali perto dos eletrônicos porque aqui vai encaixar ainda é aço e e vidro aí só o vidro que eu traria né de lá da produção inclusive vamos liberar de novo para produzir vidro porque tava pausado porque eu não tinha população né agora eu tenho acabou meu vidro fala nisso o louco e você não roubado e boa eu já tenho acho que eu já tenho a fábrica de vidro 2 né não aqui ó a fábrica de vidro 2 mas por enquanto essa aqui da conta tranquilão tá e tranquilo tranquilo é e aí aqui atrás entra o pistão 1 a gente pode fazer a mesma coisa na verdade já tem que deixar três espaços né porque senão assim estão um é é isso mesmo aí são três entradas e aí a gente vai levar ele como é eletrônico a gente vai colocar essa BP aqui ó e já colocar essa BP aqui ó e em algum lugar por aqui ó porque já tem eletrônico pronto aqui a gente faz a produção de partes mecânicas já coloca a manutenção aqui nessa área também tira a manutenção daqui né e já faz manutenção um e dois eu já tenho uma BP pronta já para isso se eu não me engano eu podia espetar ela por aqui né é a a manutenção que eu tenho é muito boa eu não vou abrir mão dela não é essa aqui ó cadê essa aqui ó 317 população essa aqui é endgame saída de sucata e a porra toda onde que eu posso colocar ela ou que ela tipo por aqui ó certo 317 população precisa de mais mas moradia pega rápida eu nem lembro como é que são as entradas aqui aqui a parte do tratamento da sucata né mas ela é bem fechadinha eu só lembrar aqui tá essa essa esteira aqui entre eletrônico essa esteira aqui entre eletrônico essa esteira aqui ó entre a partes mecânicas essa entre eletrônico e essa eletrônico os dois né essa aqui eletrônico os dois não falando besteira eletrônico os dois nessa aqui de cima essa aqui partes mecânicas e essa daqui entra eletrônico um bom mas sei lá tá mas vamos voltar lá na do que ela também não tem muito que fazer não tá é é tipo é um para um é um atrás do outro é tem muito que fazer não como aqui não passa o esteira de um lado para o outro é porque no final aqui da fabricação ainda vai entrar o aço né é é aço e o caminhão é borracha um é aço outra borracha combustível oxidando então a gente tira esse aqui que vai ser o dos eletrônicos porta fora esse aqui pode trazer para cá assim é porque as entradas são aqui desse lado aqui só entra o combustível aqui conecta assim e aqui como são são duas entradas tem o vidro ainda que vai nesse aqui vai ter copiado essa área aqui a gente da entrada da mesma forma são dois materiais só aqui e na verdade aqui são três ó e o aço ainda aqui hum eu acho tem que passar direto e entrar aqui também né então aqui vai o aço e depois até a borracha tá então vamos por mais um elevador que seria aqui ó ele vem na altura 2 aqui ó só copiar e colar agora certo então ele vai dar entrada por aqui na mesma pegada tá ao contrário ao contrário não peraí tá certo pô é que eu tentei ligar duas partes no mesmo peraí aqui ó se não for assim ele não aceita aí agora vai ter uma pesquisa em e aí finaliza vindo para cá pô ele precisa sair nessa altura aqui porque tem a borracha ainda para bom borracha a gente vê depois finaliza ele aqui ó e faz uma entrada plana aqui dessa forma certo aço vidro aço eletrônico certinho só falta borracha que ela vem aqui embaixo ela não entra né borracha pesquisa parou mas não era para parar não vamos terminar aqui que eu tava fazendo que é a armadura do navio aqui ó a gente pode passar para o próximo próximo nível de batalha suprimento médico 2 ou fundição de vidro desalinização a vácuo também é top hein a gente resolver de vez o problema da água metade do lado de salinização a vácuo aqui ó e a gente põe um reator só para produzir água é muito forte e aí vai para suprimento médico 2 faltou alguma pesquisa para canola e aqui para trás não tem mais nada né não e aqui ó e fabricação de vidro e fundição de ouro combustível tumba dos capitães o decreto de reciclagem caldeira elétrica estufa 2 ainda não tenho água para isso computação básica produção de microchips laboratório e aqui a gente só consegue fazer depois de produzir nossos 20 microchips é que o reator eu já posso fazer a peça do reator aqui ó beleza tá eu acho que é isso né vamos plugar lá e ver se se funciona ainda tem várias entradas ali para fazer minha ideia é colocar ele mais ou menos aqui ó tipo aqui sim mano quer saber eu vou pagar e deixa aqui mesmo tá pago por que que não construiu aqui ah porque esse aqui não não paga né esse aqui é cheio de frescura esse aqui e aí eu vou meter a hidrogênio aqui as bitelona a mega escavadeira aqui quanto custa 280 entre hidrogênio e no lugar do combustível perfeito duas três quatro cinco seis sete oito nove e dez ele tá tentando trazer para cá porque não tem as entradas tudo ainda né como minha rota minha frota está estável então eles estão trazendo tudo para cá manualmente ó tem hidrogênio aqui ó mas é pouco né eu troquei o hidrogênio aqui viu tá utilizando agora aqui para fazer cimento eu tô usando hidrogênio inclusive os dois tanques estão cheios os caminhões tudo tentando chegar aonde não deve evidenciar aqui um sai daí vocês seus vagabundos pronto paga e manda trazer hidrogênio para cá os caminhão estão tudo travado deixa eu desligar as entregas aqui a gente fica tentando chegar ali atrás pronto então temos hidrogênio já tá até fabricando algumas peças aqui que eu tinha umas guardada né é bom até deixar ligado mesmo aqui pior que a entrada aqui é por baixo oi caramba é eu vou tirar esse aqui bom traz para cá direto dá para encaixar aqui não dá e com 2 de altura os caminhão passa mas ele entra direto ali ó tirar esse troço daqui mesmo assim ele não encaixa oi essa curva nossa que eu fiz isso me tem uma ponte aqui ó falou pra tá errado mesmo assim Marcelo você conectou no lugar errado e mete aí de volta ou pode pagar elevador plano pronto beleza aqui só vai começar quando entrar o vidro é no caso o vidro entra por baixo e o aço entra por cima beleza são a esteira do aço ah não tá dando conta o aço mano não deu ainda não supriu a necessidade atual é que não plugou aqui a saída está invertido e rapaz não aceitou peraí vamos trocar então eu usei o elevador errado desculpa ninguém viu a gente vai levar esse cabra para cá aí o aço entra por cima né é isso tá aí nós temos entradas aqui atrás aqui é como eu tô produzindo muita peça de construção tá travado aqui daqui não tá travado o que que tá acontecendo eletrônico peraí mas o eletrônico dá conta 5 né dá exatamente conta ah tá é porque eu tô tirando o excedente aqui para levar para outros lugares eu acho que eu preciso dar um boost aqui bom aqui eu preciso trazer vidro ainda né começou a entrar aço aí e aço aqui ó já tem aço hidrogênio beleza tem que levar o vidro até lá né não tem jeito vambora pronto acho que peraí aí aí espeta aqui pronto com isso eu vou ter vidro você é uma rampona uma esterona de vidro para espetar aqui os aí vai ficar ruim de tirar né na verdade eles alcançam que parou aqui que tá faltando a mistura tá pausada aqui despausei tudo esqueci de pausar a mistura mas material tá tudo aí não não tem problema não e aí com isso vidro vai chegar lá agora e aí temos aço vidro eu posso dizer as pés de construção 2 agora falta a pés de construção não o o o pistão 2 e agora falta o mardito do pistão 1 que aí agora quebrou minhas pernas bom eu posso fazer aqui tranquilamente o esquema da a escadinha de elevador altura 2 a filha da mãe altura 3 e altura 4 a copia a limba 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 e pimba e paga e aí agora só falta as entradas bom então partes mecânicas eu não tenho nenhum lugar que eu fabrico a não ser na área onde tá a manutenção que seria aqui ó e já praticamente já já não tá mais nem dando conta direito tá vendo pronto tá trazendo aqui os eletrônico tá trazendo para cá por isso que não tá ficando eletrônico aqui tá faltando as montadoras robótica aqui da produção de eletrônico um mas acho que eu tenho uma sobra de produção de eletrônico aqui não tem ó aqui ó vamos a ela vamos usar ela agora o famoso espaguete peraí que é um para trás peraí que eu não tô cozinhando identificar aqui qualquer altura uma dois três é aqui aí boa o eletrônico espetados certo aí ferro também parece que já não tá mais dando aquela conta toda não como é que tá aqui ó o minério minério tá de boa é não era para não tá dando essas paradinha não é que todas essas paradinha na produção do ferro não tá chegando minério aqui na frente será que a esteira tá errada não não tá errada não a tá errada sim pouco ela tem que ser nível nível máximo já agora porque tá puxando os dois lados aqui ó ó e pode dar upgrade em tudo isso aqui perigo hein e mais um ainda né eu devia ter opção de upgrade e construir aí agora vai meu deus ainda tem que chegar e essa esteira aqui já pode aprimorar também aí tá vendo porque tava falhando aqui ó e agora tem que ficar assim ó agora que eu fiz o upgrade lá tem que ficar assim não pode mais falhar não vamos ver é isso mesmo falar e vamos ver não vai fazer eu passar vergonha não né perfeito não tá mais falhando boa e aí essa esteira que traz o ferro para cá que você leva para as peças de construção aí eu posso tirar uma esteira daqui e levar para lá e tem espaço tem que mudar toda toda o macete aqui né ela tem que vir aqui nossa senhora onde é que ela tem que passar ali cada esqueceu um pouquinho mais para trás ela passa na linha reta e olha isso o meu jogo sabe como é que vai passar esteira na verdade ela vem por baixo dessa aqui ó assim pronto garantimos ferro como já falei essas produções não são fixas tá elas não ficam o tempo inteiro acontecer nessas produções e eu tenho que trazer esteira da borracha ainda né tá cada vez melhor e aqui esquece daí a ponte aqui ó mas pode esquecer é seis partes mecânicas quanto que custa para fazer eu tô dois 24 fica faltando uma se eu colocar uma fábrica aqui eu uso esse esse ferro que vai chegar aqui eu uso para fazer e repor aqui só para a gente não ficar se preocupando com isso agora eu vou fazer isso aqui então e não episódio fica gigante mas o capitão da indústria sem esse problema né espeta aqui e aí eu ponho uma fabriqueta aqui é que fazer esse macete aqui não vai ter jeito não aqui a receita com aço e vai 12 de aço o que vai 30 ferro mas agora que eu já comecei vai no ferro mesmo e manutenção insuficiente e começou porque porque deu problema no ferro lá né a gente faz os ajustes aqui não tem problema não e eu transformo isso aqui no abp é mais certinha que eu só vou para construir aqui e descobrir o que que aconteceu lá né é isso mesmo faltou ferro mas agora acho que já regulou de novo né parece que sim e a produção do aço e do ferro tá bonita tá incessante ao minério saindo fundido ali no talo e aí para finalizar só faltou a borracha né mas a borracha não tô precisando no momento que aqui eu já tô nas mega escavadeira já é só preciso agora de um posto de combustível não acho que eu não vou colocar por aqui mesmo bem aqui ó e aí já puxa o hidrogênio daqui mesmo e rapaz não consegue vir por aqui não tá de sacanagem não consegue não consegue pior que eu acho que não passa por cima de fábrica né deveria passar e tá encostada aqui essa porcaria então vamos pôr ele do outro lado resolvido pronto e quando não tem solução solucionado está põe aí uns três caminhãozinho e já saiu um já tá passar e outro já aqui da taba aqui que começa a brincadeira né é aqui onde você começa a deletar montanhas no jogo e agora nós temos a danada e já já com hidrogênio hidrogênio já sem sem combustível fóssil né limpinha e é isso finalizar o episódio por aqui eu vou depois ver se eu faço uma bp daqui mas então mas o problema são as entradas né os vários tipos de entrada aqui que é o problema que chegando todas as esteiras aqui não tem erro mano manutenção voltou a subir pronto mas o mais importante aqui já estão sendo produzidas já as mega escavadeiras a hidrogênio finalizar o episódio por aqui deixa eu ver se deu certo lá o vapor é não tá dando conta da água não então a desalinização a vácuo aí vai ter que acontecer de qualquer forma e me parece que o aço também não tá rolando não viu nem o aço tem o ferro a gente só terminar essa siderurgia logo não tá dando conta mas não apesar que quando terminar de construir fazer todas as peças de construção encher o buffer aí tá tranquilo né mas você pode deixar tudo construída a sua grande indústria né e pausar as partes dela que você não tá usando no momento eu estaria usando ela inteira agora é mas tudo bem finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou 4k de população bom shot o a 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